Você sabe o que são os meridianos da acupuntura? Olá, meu nome é Eliabe Serafim Ferreira e hoje eu vou estar falando para vocês o que são esses meridianos. É muito comum ao se adentrar em um consultório de um acupunturista ou ver qualquer literatura ou propaganda relacionada perceber algumas figuras humanas tracejadas no corpo. Esses traços são representações dos meridianos. E o que são esses meridianos? Os meridianos são trajeto por onde uma energia chamada Qi, segundo os chineses, percorrem o nosso corpo e tem por finalidade integrar, relacionar todas as partes do corpo entre si. Então, para se entender melhor, esses trajetos que são mostrados nesses atlas e mapas são, na verdade, a representação de um tipo apenas de meridianos. Existem vários meridianos que percorrem todo o nosso corpo, tanto de cima a baixo, como de dentro para fora, pegando todas as partes do corpo. Dessa forma, os meridianos conseguem nutrir com a energia Qi todos os órgãos e todas as partes do corpo. É exatamente nesses trajetos, nesses caminhos percorridos pela energia, que vamos encontrar os pontos de acupuntura, que são locais onde são colocadas as agulhas. Então, muitas vezes, você vai fazer uma seção de acupuntura com uma queixa em determinada parte do corpo e a agulha é inserida em outra parte completamente diferente, causando estranheza a quem não conhece da acupuntura. O fato é que, uma vez que se inserem as agulhas no ponto da acupuntura, a energia será mobilizada percorrendo exatamente esses meridianos, fazendo com que o efeito desejado com aquela agulha chegue até aquele local a qual está sendo referido a queixa. Então, se formos comparar, os meridianos formam um circuito que leva informações para todas as partes do corpo. É por isso, exatamente, que quando a gente fala de acupuntura, a gente se refere que vê o corpo como um todo, porque não há como fazer uma punção em uma determinada parte do corpo sem que toda a outra sinta o efeito. Essas informações vão circulando nos meridianos e chegando até os órgãos, as vísceras, as estruturas do corpo, ao cérebro e todas as partes. Dessa forma é que funciona a acupuntura, transmitindo essas informações através do estímulo dos pontos e esse estímulo é transformado em informação que vai para exatamente a parte desejada. Então, para ilustrar mais ou menos, temos aqui esse bonequinho que mostra exatamente todos esses trajetos. É uma forma ilustrativa e a gente pode ver, esses são os meridianos principais. Porém, há outros meridianos que estão mais profundos, que estão em outras direções e quando nos referimos aos meridianos principais, cada meridiano vai estar relacionado mais diretamente a um órgão específico ou a uma víscera. Dessa forma, essa associação faz com que ele tenha um vínculo maior e leva a informação mais diretamente para aquele órgão. Agradeço você ter assistido o vídeo até aqui. Considerem se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe para que novas pessoas estejam bem informadas acerca da acupuntura e outras terapias naturais. Isso ajuda e estimula para que possamos produzir mais e mais vídeos informando e educando acerca das terapias naturais.